É o, é o beat, série gold, olha a espadinha, ô desgraça, que espírito santo, cara, onde o JGB estaria assim, cara, é o bravo da putaria. Não me compare com seu ex, muito menos com seus ficantes, sou MCMN, um cara importante do JGB estaria assim, cara, é um cara importante que come a tua chota. He com a tua chota famoso, balviciante, ele come a tua chota, famoso palviciante, olha a novinha para de gracinha, do médica santa mais gosta de vara, vai, 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 vai! TGV de Cariacica é um cara importante j кр 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 mais j Porrada, porrada, temo na mexer j'o vo s s t o amor darkest você pô você pô Você é puto Só vou votar porque é melhor Eu sou o teu puto Você é puto Você é puto Só vou votar porque é melhor Eu sou o teu puto Polícia de uma friozinha, eu só gosto de você Ô menina, te juro, tô louco por você A nossa morra de equidência Finalidade era uma semelhante Mas se encontrei no festival Sou com gente sequer Se de novo, mas se desculpa Eu posso falar Eu sou o teu puto Eu sou o teu puto Eu sou o teu puto